A Cooperativa de Café Coparaíso, pelo seu 16º ano, realiza sua tradicional festa de encerramento de ano. O evento contou com a presença de funcionários e seus familiares. Uma missa foi celebrada pelo padre Rodrigo Pape. Nas oferendas, sacos de cafés eram levados por funcionários da cooperativa. Após o final da missa, o Papai Noel distribuiu presentes para as crianças. É, na verdade é muito. A gente faz todo ano, já é tradição na Coparaíso, a gente reunir todos os colaboradores, inclusive os das filiais, estarmos todos juntos, confraternizando o Natal. Então é um momento de a gente estar junto, comemorar tudo o que aconteceu durante o ano e um momento de agradecimento, de confraternização. Então assim, é muito importante para nós, eu que sou responsável pelo RH da empresa, então a gente faz essa festa com muito carinho, para as crianças, para os filhos de funcionários, para que todos tenham aconchego aqui nesse momento, nesse final de ano, confraternizando. E eu queria desejar um Feliz Natal a todos, a todos os funcionários dessa empresa, a todos os cidadãos de paraíso, a todo mundo Feliz Natal, boas festas. Há mais de 20 anos, este funcionário vai à festa com sua família, e segundo ele, é um bom momento para conhecer e se aproximar dos colegas de trabalho. Há 23 anos, com o Beticínculo, é uma maravilha, alegria, confraternização, todo mundo vem, ótimo, é excelente. O presidente da cooperativa e deputado federal, Carlos Melles, também esteve presente com sua família, e deixou uma mensagem para este Natal. Eu quero deixar uma mensagem, como deputado federal, representante de Paraíso, há mais de 20 anos, da nossa região, uma mensagem, como disse o padre Rodrigues, de fé. A vela, o fogo que representa a fé, a fé que nos traz para a esperança, e a esperança que nos faz melhor, sermos mais caridosos, mais fraternos, sabendo que todos somos irmãos. Então, o Natal é uma época maravilhosa, é uma época de renascimento, é uma época de revisão de vida e de propósitos novos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.